É verdade que o seu Fernando vai atuar? Eu atuei numa peça de teatro no primeiro ano primário. Por que não faz um teste com ele? É hora de provar o talento. A feia mais bela. Nesta segunda, 5 da tarde, no SBT. E na próxima segunda está de volta, Maria Esperança.